Olá, meus bestes! Bom, bem-vindos ao canal Matemática com a Erika. Na resolução de hoje, nós vamos fazer um problema que envolve porcentagem. Vamos à leitura desse problema? Uma raquete de tênis de mesa tem massa total, madeira e borracha de 120 gramas. Vamos determinar a massa da madeira dessa raquete, sabendo que ela corresponde a 85% da massa total. Bom, a gente já viu uma raquete de tênis, né? Ela tem aquela madeirinha e tem aquela borrachinha. Então, a massa total, a união da madeira com a borracha, a gente sabe que dá 120 gramas. Porém, o que o problema está pedindo, né? Ele está pedindo para determinar a massa da madeira, né? Sabendo que a massa da madeira corresponde a 85% da massa total. Então, qual o cálculo que nós vamos fazer? 85% de 120 gramas. Vou fazer aqui, ó, 85 vezes 120, tudo isso sobre 100. Bom, observem aqui, eu tenho apenas nessa resolução aqui na parte superior, um zero. E aqui embaixo, eu tenho dois zeros. O que eu faço, Érica? Eu só posso cortar um zero, gente. Por quê? Porque eu só tenho um zero aqui em cima. Então, eu corto um aqui e corto um aqui. Observem aqui que eu ainda vou ter que fazer uma continha com esse 10 aqui, beleza? Porque eu não consegui eliminar. Primeira conta, ó, 85 vezes o 12. Vamos fazer esse cálculo? Vamos armar essa conta aqui? Se você tem dúvida em fazer esse tipo de multiplicação, fica de olho. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 8, 16. Com mais 1, 17. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. Agora é a hora de somar, né? Repito o zero aqui, 7 mais 5, 12, vai 1. 8 mais 1, 9. Com mais 1, 10. Então, deu quanto? 1.020. Ó, vou colocar aqui, ó. 1.020. Só que eu ainda tenho esse 10 aqui. Então, ó, dividido por 10. professora, eu tenho o zero aqui, tenho o zero aqui. Posso cortar de novo? Com certeza. Pode sim. Vai facilitar a vida de vocês. Ó, cortei, cortei. Então, ó, 102 dividido por 1 vai ser 102. Então, qual é a massa, né, da madeira dessa raquete? A massa é 102 gramas. Espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.